Oi gente linda, hoje temos pescaria, tá eu aqui ó e o maridão aqui ó, fala um oi pra mulherada que perguntaram de você hein Fala que nós vamos pescar pra fazer uma tilápia né? peixe frica é, uma tilápia aí nós vamos pescar, então hoje é sabadão que dia que é hoje é 23 de... 24 de fevereiro né? 24 de fevereiro a pescaria de hoje hein? de 2018, porque eu tenho um histórico de pescaria aqui né? muita gente pergunta, aonde você vai pescar? aqui é o pesqueiro Irmãos Reis, aqui pertinho de Guapiaçu praticamente tem entrada de Guapiaçu, você anda mais um pouquinho e entra à esquerda, então é, entra à esquerda, isso mesmo então eu vou mostrar aqui um pedacinho pra vocês, vou mostrar um pouquinho de casa aqui aqui tem umas casinhas velhas, olha só, umas vaquinhas gente, é muito bom isso já não vi a cabeça né? ó, eu adoro assim é campo né? eu gosto muito do campo olha que bonito nossa, isso dá um bem estar né gente né? dá vontade de deitar assim debaixo de uma árvore e passar a tarde inteira assim olhando pro céu, é muito bom ficar um pesqueiro ali é, e hoje tem bastante gente que é sábado né? vamos ver lá, vou mostrar a entrada aqui pra vocês aqui tem umas vacas aqui é uma fazenda na realidade né? e que o dono resolveu fazer assim um pesqueiro né? e aqui vende queijo fresco eu sempre que quando eu venho aqui eu peço queijo fresco agora a gente vai entrar ali ó, daqui a pouquinho eu filme mais olha só os bezerrinhos né? o bezerrinho tá aqui deitado ó olha só cheirinho de curral ó gente olha que gostoso que delícia aqui no canal eu tenho um histórico das pescarias que eu faço aqui né? aqui nesse pesqueiro dos irmãos reis eu pesco desde quando eu me entendo por gente porque minha mãe ia pescar e me levava eu nenenzinha assim na beira do rio né? e então eu amo pescar amo pescaria né? e aqui tem muitos vídeos aqui no canal gente tem muitos vídeos de pescaria que eu faço aqui e de sábado o pessoal vem tudo aqui ó principalmente sábado o pessoal vem tudo aqui pescar bom daqui a pouquinho eu mostro mais para vocês pega a ração porque vocês já viram aqui mas eu trouxe um pouquinho de minhoca também né? ali a gente pega a ração aqui é onde a gente come assim assim o pessoal que não quer pescar aí eles ficam comendo aqui né? pede uma cervejinha fica ali dentro ó fica tudo ali dentro e agora eu vou pegar ração tem os meninos que trabalham aqui ó os meninos que trabalham aqui esse já é conhecido sempre vem aqui boa tarde boa tarde tu já é conhecido hein? lá no canal hein? eu quero ração então ele me dá ração agora eu vou pegar ração né? que é pegar tilápia e ele já é conhecido aqui sempre quando eu venho aqui eu filme e essa ração gente vou pegar tilápia né? bom eles querem sair também ah eles querem sair no vídeo? bora lá então sair no vídeo já saiu um monte de gente aqui tem um ali esse daí já saiu você já saiu uma vez né? tá sempre tomando cerveja aqui é vamos ver os meninos ali pra sair no vídeo olha aqui meninos opa limpando peixe limpando peixinho também pra nós fazer um aperitivo tomar umas cachaça aqui é o famoso chueque só que não é verde não viu? olha só olha só como que ele limpa o peixe bacana então muita gente fala assim ah eu vou pescar mas eu não limpo o peixe mas esse menino aqui é limpa é nós limpa nós limpa né? pode vir pescar e pegar que nós dá o talento aqui ó como você chama? José José olha só chureque 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 olha só é nóis é nóis é nóis na fita né? bom gente deixa eu ir lá tchau meninos tchau tchau então bora lá pescar agora bom gente cheguei aqui no lago mas eu vou mostrar pra vocês né? é o lago das tilápias porque aqui só dá tilápia né? então deixa eu mostrar pra vocês eu vou mostrar pra vocês a minha varinha que eu uso pra pescar dá uma dá meio amargo com a feta então esse daqui é o lago das tilápias e aqui a minha varinha ela é pequenininha assim ó mas depois aí ela você abre ela ela fica grande finalmente vai usar de isca na pescar bom nós vamos usar ração e nós vamos usar a minhoca até a minhoca tá aqui dentro pra ver se pega tilápia olha a varinha ela aumenta tá vendo ó ela fica bem compridinha agora eu vou colocar uma minhoca aqui ó no anzol agora eu vou pegar o anzol e vou colocar a minhoquinha olha a lagoa só filma lá que é melhor ó olha ai deixa eu filmar lá pera aí ai ele comeu olha lá queria filmar o passarinho ali olha lá o passarinho você vai lavar o peixe ele pegou o peixe ali ele com o peixe na boca olha lá olha lá ele com o peixinho na boca vai lá vai lá vai lá ó coloquei a minhoca coloquei a minhoquinha ó com a mão toda suja aqui agora eu vou jogar a vara lá né esperar né gente porque a pescaria é assim ó vou jogar lá joguei lá agora eu vou esperar agora eu vou esperar né agora é aguardar né gente tá armando o maior tempo de chuva aqui eu e Moacir nós pegamos as tilápias né vou mostrar pra vocês pera aí ó deixa eu ver nossa temos 10kg de tilápia cuidado pra ela não morder o dedo hein gente olha o tamanho da tilápia olha o tamanhozão né maravilha né vou até tirar foto com uma então tá armando o maior tempo olha o seu Moacir lá ó pescador então nós pegamos aí nós vamos fazer filé de tilápia em casa agora eu vou tirar uma foto com ela deixa eu tirar foto do seu Moacir aqui pera aí só que agora não tem nada né porque já é tarde aqui tem as mesinhas olha só ali é a cozinha olha as meninas tá cozinhando ali é o barzinho pedimos uma porção de torresmo daqui a pouquinho eu volto fitando o torresmo pedindo uma porção de torresmo aqui é a cozinha então já já eu mostro o torresmo meia porção de torresmão ó que torresmão delicioso comer um aqui e ir embora pra casa né ó embora final feliz final feliz final feliz ó eu e o maridão agora vamos embora pra casa até a próxima pescaria tchau 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 E aí